O estado com o maior número de queimadas em 2024 foi Mato Grosso, de acordo com dados do programa BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Uma diligência externa promovida pela Comissão de Meio Ambiente do Senado e pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso discutiu sobre como o período de estiagem favoreceu as queimadas ocorridas no Pantanal. A reunião contou com a presença de especialistas e parlamentares. Os participantes abordaram na audiência ações de preparação e preservação da fauna e flora nas temporadas de incêndios. Há algum tempo a gente adota uma filosofia de defesa civil para poder atuar frente aos incêndios florestais. Então, basicamente, a gente divide isso em quatro fases, prevenção, preparação, resposta e responsabilização. E algumas etapas, a gente faz o planejamento, prevenção passiva, a preparação, a prevenção ativa, responsabilização, resposta e avaliação e correção. E a fase que a gente está agora, a fase de avaliar, apesar dessas fases muitas vezes ocorrerem concomitantemente, ou seja, eu tenho responsabilização com resposta. Agora mesmo, a gente está na fase de avaliação, mas a gente ainda tem um ou outro incêndio evoluindo, especialmente no Pantanal. Uma questão muito importante aqui também são as ações em conjunto. Nós somos um órgão responsável pelas unidades de conservação, mas a gente enfativa que é importante esse apoio multiagência. Não somente ICMBio, mas um trabalho com o Corpo de Bombeiros, IBAMA e, principalmente, o pessoal do Sindicato Rural, os produtores rurais, ok? As prefeituras têm grande papel fundamental. Se a gente precisa, não é somente ICMBio que faz a gestão daquela área, então, prefeituras, o Estado, sindicatos rurais, muitas vezes... Muitas vezes o produtor rural tem um maquinário, tem um caminhão-pipa, ok? Então, eu enfatizo essa questão das operações. Alguns participantes fizeram apelos por maior comprometimento à questão da estiagem no Estado. Entendendo os apelos, posso me comprometer, sim, desde que os senadores também, não só os que estão aqui e esta presidente, mas que todos se comprometam a tratar esta pauta e a necessidade de investimento, principalmente para, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, ICMBio, IBAMA, de fato, nós precisamos investir na questão do combate aos incêndios. Mas, para que eu me comprometa, os senadores da República também precisam se comprometer com mais recursos para a comissão e, assim, destinaremos para os combates a incêndios no país inteiro, priorizando, claro, os mais afetados anualmente, que é Pantanal, Cerrado, é o que nós estamos acompanhando. O que nós estamos acompanhando? O que nós estamos acompanhando?